Fala galera, beleza! Mais um vídeo no carro pro Tiriso. Boa noite, Bruno. Campo grande. Depois dessa loucura toda dos trabalhos, vou voltar ao normal. Mas ao mesmo tempo eu quero ficar na loucura, porque é bem melhor. Bem melhor, bem melhor. E só pra falar mesmo que as coisas estão acontecendo. E vários planos aí pra trabalho, né? Que é muito legal, sempre é bom correr atrás de trabalho. E é isso, gente. Beijo! O tempo passa muito rápido e eu sempre tive uma vontade de ir num asilo. Eu já editei muitas matérias quando eu trabalhava na TV desse asilo. E a Nivea já foi algumas vezes. E a gente queria levar a Tina e ao mesmo tempo eu também queria ir. E eu vou te falar, é uma experiência que todo mundo tem que passar. É uma galera que tá meio esquecida. Que só tá afim de conversar um pouco. Aí eu levei meu drone. A Nivea levou esmalte, uns cremes, né? A Tina ficou meio em choque, assim, né? Mas eu tenho certeza que essa experiência vai ficar guardada no coraçãozinho dela. Eu voei o drone pra galera, todo mundo ficou chocado. Ficou pássaro de ferro. Mas, gente, às vezes a gente tem que refletir sobre esses assuntos aí, né? A gente vai dando sempre um passo pra frente. Cuidando de quem tá por perto. Mas, às vezes, tem como fazer um pouquinho mais. Nem que for só uma conversa. Presta atenção um pouco nisso aí, por favor. Que eu vou tentar prestar aqui. Combinado, era eu e a Tina vim assistir um filme. É, Tina? Aí, quando a gente vem, a gente só come tranqueira. Pega um chocolate, um Fini. Um Lacta. Hã? E um Fini. E aí, depois a gente vai comer um lanche. Depois, assistir o filme, né, Filho? Não, a gente vai pegar o lanche pra assistir o filme. Ah, é, vamos comer dentro do cinema. Se lasca o cheiro. E agora, eu achei uns arquivos perdidos aqui, cara. Dependendo do tema dos vídeos, alguns arquivos não entram. Mas, não tem como. Esse canal é pra eu guardar todas as minhas memórias. Então, olha esses momentos aí da Tina. Tá aqui a gente. Aí, vou bater na... A gente veio numa feirinha, um solzinho legal. De repente, uma chuva. Dá pra ir daí? Não. Vai. E aí? Ativa ali, cara da Tina. Tô bom. Ai, meu Deus. O que é isso? Pé encharcado. Cueca já molhou. A bunda tá aí molhada. A bunda molhada, todo mundo indo embora. E aí, saiu o carro lá longe. Ai, que dia legal. O que você achou, Tina? Adorei, gente. Olha, esse vídeo, pra mim, é um negócio surreal. Eu conheço essa banda antes de namorar a Nívia. Então, tem mais de 14 anos que eu conheço o Super Combo. Sempre foi uma banda, pra mim, fora da curva. O tipo de letra, o tipo de som. É uma mistureira mesmo. É um Super Combo. Pelos caminhos do destino, a Nívia conheceu a esposa do Léo. E eles vieram tocar em Campo Grande. E aí, eles perguntaram pra Nívia. Um restaurante pra gente jantar. E no jantar, ele perguntou se eu podia gravar o show, né? Só pra eles terem registrado. E como no canal deles, eles fazem um vlog a cada cidade. Eu me ofereci pra fazer o vlog inteiro. Então, eu ia gravar, gravar o show e editar. E quando eu menos percebi, a banda estava dentro do meu carro. Aí, você imagina a banda de uma fase gigantesca da sua vida. Hoje, ainda é a banda que eu mais ouço. Estava dentro do meu carro, mostrando músicas novas. Deixa eu falar que foi um momento muito especial ali pra mim. Estava morrendo de vergonha, mas estava muito feliz. Uma galera muito gente boa. Todo mundo muito simpático. E pra mim, foi uma experiência muito legal. Isso aí é música nova. A gente vai lançar agora dia 25. Muito legal, caralho. Tá uma tremenda de uma pedrada. A gente tá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Uh, a cidade que é um tremendo campo. Gigante. Muito grande. E é muito foda essa cidade. Que isso. Big field. Esse lugar é um lugar que eu tenho vontade de alugar uma bike e só perambular pela cidade. E nunca mais voltar pra lugar nenhum, porque eu vou me perder. Vai também. Tira um caldo ali da atensão. Deixa, Blau. É muito bom. Eu só deixaria na música. Eu acho que eu vou deixar. Tá aí o Raulão aqui, ó. Não acreditado. A gente não falou pra eles, mas a gente é muito fã. E tamo trampando com eles, cara. Fala aí, que não é uma coisa bizarra. Eu queria ver Ludmilla. Eu não. E Super Combo é isso, né? Foi um sonho realizado. Acompanhar, cara, o dia inteiro deles. Levei eles no shopping pra pagar umas contas. Tomar um cafezinho. Depois a gente acompanhou eles até a passagem de som. Poxa, cara. Que experiência. Foi show de bola, cara. E tamo aqui. E tamo aqui. Tem gente de naturalidade aqui, cara. Não tem nada de natural aqui. Eu tô super nervoso. Estará valendo. Botadão, botadão. Botadão, bota. Botadão. Bata o Grosso do Sul aí representando. Que isso? Não imaginava que tava assim. Botadão. Que que é isso? Meu. Vamos, super show. Vamos, super show. Vamos. Agora fica um pouquinho do show que eu gravei. Provavelmente vai dar direitos autorais. Eu vou dar uma picotada. Mas o vídeo ficou muito legal. Eu e o Paulo que gravamos. Calma vai passar, espéria, tempestade. Onde dentro sempre fica enterrado. Nossos sentidos sempre estão isoladas. Pra conhecer você. Nossos espinhos sempre são os nossos papagaios. Boa tarde, bota. Final do vídeo. Quase Natal já. Eu quis gravar esse encerramento. E vocês perceberam que o vídeo é uma mistura de muitas coisas que vão acontecendo, né? E eu não consigo ter um cronograma ainda. Um pouco por falta de tempo. E outra porque eu canso muito. Imagina eu editar vários vídeos e depois parar pra editar o meu. Isso é uma coisa que eu quero mudar em 2024. Eu quero que 2024 seja a reviravolta da minha vida. Não sei como eu vou fazer isso. Mas a gente entende que a gente só precisa tentar. Então é muito fácil reclamar. Muito fácil dar desculpa. Que eu falo, ai, não tenho tempo. Ai, eu tô cansado. Mas e aí? A vida é assim, né? Então eu quis mostrar algumas coisas que estavam guardadas aqui no computador. Que vocês viram aí. Vão ter mais coisas durante a semana. Quero postar aqui em frequência. Aquela baboseira de sempre. Mas é só pra dizer que desejar Feliz Natal. Que esse ano como família pra mim foi incrível. A gente sempre aprende mais. Vê um filho crescendo. Pra mim é muito mágico tudo isso que tá acontecendo. Eu cresço como pessoa. Conheço pessoas que vão fazer a diferença na minha vida. E talvez alguma coisa que eu fale também ajude. Então a gente tem que agregar e saber dar o valor nesses pontinhos que vão aparecer no decorrer do ano, né? Então a gente vai fazer o Natal aqui em casa. E eu vou gravar pro Ano Novo também e tudo, né? Mas eu queria dizer que... Pô, vamos prestar atenção nesses detalhes. Que a gente foca muito no trabalho e esquece dos detalhes, cara. E eu sou assim também. Eu não posso... Tudo que eu falo aqui é pra mim. Então eu tô falando pro Bruno do futuro aí, cara. Pô, dá ênfase mais nas coisas que você gosta e na sua família. Que no final é o que sobra, né? Ninguém leva dinheiro pro caixão, cara. Então vamos trabalhar direito. Fazendo uma coisa que você ama. Gerando valor na vida de outras pessoas. Mas sem perder a sua essência. Porque às vezes na corrida do dia a dia você perde a sua essência. O jeito que você brincava quando você era criança. O jeito que você tratava todo mundo, né? Você vai virando mais uma peça nesse xadrez da vida, entendeu? Isso é uma coisa que eu quero mudar em 2024. Então Feliz Natal pra todo mundo. Muito obrigado quem ficou aqui esse ano todo. Teve essa paciência de me esperar. Às vezes uma semana ou duas ou um mês sem postar. Mas aqui é um canal que sempre pra mim tô dando um passinho pra frente. E eu quero cada vez dar mais passos e fazer disso aqui uma extensão da minha mente. Uma extensão da minha criatividade e do amor que eu tenho pelas pessoas que estão à minha volta. Fechou? Então tudo que eu falo aqui é pra mim. Vai servir pra você. Show! Aproveita pai!